Geek e Play Games Geek e Play Games Geek e Play Games Eu quero trazer tudo sobre o Playstation 5 Porque é escrachado que eu sou fã Realmente do Playstation Depois eu vou fazer um vídeo, contar a minha história O que eu gosto do Playstation, aquela história triste pra você chorar Mas isso não é o momento Tendo isso em vista, eu fiquei acompanhando Como quem viu os vídeos anteriores E eu fiquei acompanhando como estava sendo A pré-venda aí no Brasil Pra ver o que ia rolar Porque a minha intenção é comprar no dia do lançamento Ter ele o mais rápido possível Pra trazer vídeo, conteúdo pra vocês o mais breve possível Pra vocês não ficaram esperando Queria trazer essa notícia, trazer coisas legais também Porque eu gosto da gente, não vou ser mentiroso Falar que eu não ia ficar feliz e não vou ficar feliz Se eu pegar o Playstation 6, meia noite Dia 19, meia noite 1 Mentira, lógico que eu ia ficar feliz, eu acho que eu nem vou dormir esse dia Eu comecei a pesar e acompanhar as coisas Eu vi as pré-vendas acabaram em vários lugares Como eu já falei em outros vídeos Comecei a acompanhar em outros e vi que começou a balançar A pré-venda, acabar E eu pensei, pô cara E aí, comecei a conversar com alguns amigos Que também pegaram o PS5, que também vão pegar E aí a gente começou a conversar e ver o que era melhor Pô, pega o Playstation 5 Eu queria pegar na loja Mas tem diversos fatores, tá? Eu vou expor os meus fatores pra vocês De repente ajuda a você a tomar a sua decisão O fato de você esperar até o Playstation 5 sair em novembro Ou o Xbox, que ainda não tem a data oficial Nem o preço O fato de você esperar no dia do lançamento Você pode ser agraciado e conseguir pegar o videogame no dia do lançamento Lá 10 horas da manhã, você vai no shopping Qualquer loja, vai lá, compra e sai feliz Porém, nós moramos no Brasil Fala, não me diga E me preocupa o seguinte Existe muita oportunista Tem muita... Você sabe, né gente? Pra não falar o nome aí Os caras Os caras que não querem a felicidade dos outros E tiram do suor do trabalho dos outros Pensei, cara O que pode acontecer? Você vai lá no shopping Todo feliz Compra lá parcelado em 60 vezes na Casa Bahia Que nem eu comprei em 60 milhões de prestações E eu tô vendendo tudo Tô vendendo o almoço Se alguém quiser comprar me chama aí nos comentários Que eu tô vendendo Pra pagar o Playstation 5 E aí você sai no shopping Tudo feliz E Deus me livre O cara vai lá E te segue E vê a sua caixa E mete o cano E leva, cara Isso é uma tristeza É algo que é muito complicado E não tem como a gente prever Eu sou um cara meio neurótico Sou meio preocupado Porque eu sei o quanto eu trabalhei Pra conquistar minhas coisas Assim como vocês, né? Como vocês Todo mundo que trabalha Sabe quanto custa o seu dinheiro O suor que é Acordar cedo Madrugada Final de semana Feriado Eu mesmo não tenho feriado Não tenho final de semana Eu trabalho direto Não tenho essa Então, pô Ia ser muito decepcionante Pode acontecer Tanto de você ir no centro lá de São Paulo Comprar mais barato E, meu Aquela muvuca, entendeu? Você vai lá Compra E Deus me livre Acontece uma desgraça Então Foi esse um dos fatores que eu pensei O fator dois Que eu cheguei a conversar com o El Rocinante Um abraço pro El Rocinante Era o fato de que Poderia ter fila Poderia ter bagunça Poderia ter coisas Assim, muita gente Eu não acreditava Por conta de que Eu, como eu falei nos outros vídeos Não imaginava que a galera Ia ter 5 mil agora Pra comprar um Playstation Então, todo mundo ia ter Nossa, arroba Mas, de acordo com o que As vendas estão sendo feitas Sim, só tem Então, pode acontecer essa confusão Então, eu preferi comprar Na pré-venda Num site Pra receber em casa Pela questão da segurança Da comodidade Que eu não vou ter que sair de casa Pode acontecer Se na quinta-feira No dia 19 Eu não receber Demorar um pouco mais Pra receber Espero que não Eu entrei em contato Com o Ponto Frio De acordo com eles Vai ser despachado No mesmo dia do lançamento O mais breve possível Pra quem não sabe Eu sou de São Paulo Acredito que em São Paulo Deve ter um centro De distribuição deles E eu espero que receba Porém, o Demon Souls Eu não comprei por lá E não comprei nenhum site Por quê? Porque o Mercado Livre Ele tem um esquema De que você compra E chega às vezes Até no mesmo dia Aqui em São Paulo Não sei nos outros lugares Mas você compra E chega no mesmo dia Então, eu acredito Que lá pro dia 18 19 de novembro Eu consigo comprar o Demon Souls Chegar no mesmo dia Pelo menos o jogo Chega antes Enfim Ou eu posso comprar Numa loja Enfim Então é isso, gente Eu queria dar essa boa notícia Pra vocês Que eu realmente Peguei o PS5 Eu vou deixar aí pra vocês Canal na Twitch Porque eu vou fazer As lives lá na Twitch Aqui eu vou postar Unboxing Vou postar Interface Instalação É esse tipo de coisa As lives dos jogos Eu vou fazer na Twitch Já segue a gente na Twitch Assim você vai ser notificado Nas lives E a gente já tá batendo papo O pessoal que me assiste lá A gente já conversa bastante Debate ideias E vocês são todos bem-vindos Independente se você É um cara que você gosta De comentar Ou que você nunca comentou Que você me assiste E não gosta de comentar Cara, é super bem-vindo A sua opinião aí no comentário E falar alguma coisa Conversar Se eu souber Tirar a dúvida de vocês Eu tiro E se eu não souber Eu falo que não sei Bem galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mais uma vez Se inscrevam aí Deixa aquele like maroto E esperto Valeu